O único mérito que este debate tem é fornecermos uma definição melhor do que a de qualquer dicionário para a desvergonha e o descaramento. Só será uma vez ultrapassado quando o incendiário vier aqui propor um estudo sobre as partes da floresta que é melhor vir a queimar. Porque reparem numa coisa, o faltor do conflito permanente com a comunidade cigana, o injuriador, insultador de portugueses ciganos, vem ali dizer que é preciso estudar os ciganos. De repente apresenta-se de forma angelical dizendo aquele que disse em debate quando se apresentou a Presidente da República disse é verdade, quero segregar e confinar os portugueses por etnia, agora quero saber, quando são e onde estão? Eu não sei. Ouvimos todos, ouvimos todos no debate presidencial. Peço silêncio. Eu não sei, Sr. Presidente, se eu puder terminar. Peço silêncio. Peço silêncio a todos. Eu sei porque é que está muito irritado, mas ainda tenho que ouvir o resto para se irritar mais. Para concluir, eu não sei se nos anos 20 e nos anos 30 algum daqueles partidos antissemitas alguma vez foi a um Parlamento dizer, nós não só dizemos dos judeus que eles são culpados de tudo e mais alguma coisa, como queremos saber quantos são, onde estão e onde vivem. Mas sei uma coisa. Se algum desses partidos chegasse ao Portugal 2022 e visse isto, diria, sim, Sr., grandes discípulos, não nos lembrámos de fazer o que estes senhores agora estão aqui a fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.